Um pouco rosas, elas estão rosadas pelas flores, tá lindo o céu. Nosso pôr do sol, coisa mais linda, espetacular, olha só. Tá um ventinho gostoso, tá muito calmo, olha o céu como tá lindo, tá rosado, tá muito lindo. Tá acendendo as luzes, olha só que lindas aquelas nuvens. As mangueiras dos vizinhos, os passarinhos já se alinhando, e assim vai chegando a noitinha aqui em Vilino. Essa imagem espetacular. Olha que céu lindo. Tchau. 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 Tchau.